Uma das coisas que eu comprei a GoPro é porque eu gosto de mergulhar E pra quem gosta de mergulhar, já mergulhou alguma vez Sabe que pode embaçar a lente Ou quando tu tá mergulhando, tu tira da água Outro problema que tem é ficar gotículas de água presas aqui na GoPro Então, o primeiro problema de ficar gotículas de água Compre um cristalizador de vidros no supermercado, isso aqui custa 10 reais E aplique ele sobre a lente, deixa secar E depois pule com pano seco Evita que fique formação de água em cima das suas fotos ou do seu filme Então, tirou da água, as gotículas vão escorrer Pra quem gosta de mergulhar, pra não embaçar a lente Eu recomendo comprar um plástico, um pote plástico, que nem esse aqui Dentro desse plástico, o que eu coloco? Eu coloco sílica, sílica gel ativada E ela absorve a umidade Aqui o cartão de memória da câmera que eu uso Eu vou colocar nela agora E dentro desse pote, você vai colocar os seus cartões anti-umidade Eu guardo eles aqui Mesmo dentro do saquinho plástico lacrado Eu guardo aqui pra evitar que a umidade contamine E a câmera, quando, antes de mergulhar Um, dois dias antes de mergulhar O que eu faço? Eu abro ela, todinha Tiro a bateria E deixo ela guardada aqui dentro Um dia é suficiente pra que a umidade Toda a umidade da câmera seja absorvida E evita que condense na lente É uma dica aí que eu tenho feito e tem funcionado Eu vou colocar de volta aqui a bateria Vou fechar Essa sílica gel, vocês encontram no mercado livre Eu botando no Google aí Tem vários lugares que vendem É muito barato, 20 pila um quilo 20 reais um quilo de silicone gel Aqui tem Não tem meio quilo aqui dentro desse pote É um potezinho desses aqui Coloquei na câmera Como é que eu tiro essa lente aqui? Isso é uma coisa também que é importante Como é que eu tiro essa lente? Eu tenho que puxar E girar Podem ver que ela dá uma abridinha ali E aí saiu a lente Essa lente aqui também embaça dentro Segundo informações da GoPro Aqui é impermeável também Não entra água por aqui Então o que eu recomendo? Eu recomendo dar uma secadinha E deixar aberto isso aqui também Ali dentro do pote plástico com sílica Pra secar bem tudo que tem de umidade Coloca e gira E tá colocado de volta Lacradinha a sua GoPro Lembrando Essa máquina aqui Foi utilizada na água Mais de 20 dias Sem problema nenhum Eu até tenho Eu tenho o case E eu não utilizei Por que que eu não utilizei? Porque o case te dá Uma proteção maior Até 60 metros Ok Mas pra usar o case Eu tenho que tirar Essa lente Eu tenho que tirar essa lente Pra colocar dentro do case E dentro do case Eu tenho que colocar Tenho que colocar as pastilhas Anti-umidade Que eu tenho também Só que o cuidado Ele é maior Porque daí eu tenho que secar o case Deixo o case dentro do potezinho plástico Também Aí eu coloco as pastilhas Anti-umidade É muito mais fácil Ter umidade aqui dentro Do case Do que Entrar umidade dentro da máquina Os cuidados são muito maiores São feitos Enfim Eu Eu não quero me estender muito Já Coloquei aí Algumas Dicas Pra vocês Utilizarem a sua GoPro Então Se você gostou Do vídeo Tiver sugestões Dúvidas Comente Se você gostou Curta E por favor Se inscreva no canal Que vai estar ajudando A divulgar O canal Muito obrigado Tchau Tchau